Bem-vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 17 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro quanto em seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então assine o canal, para não perder nada. Seus sonhos começarão a tomar forma esta tarde, querido Ares, enquanto a lua de Capricórnio compartilha uma doce troca com o sonhador Netuno. No entanto, você pode querer manter grandes planos ou revelações sob o chapéu um pouco mais, aperfeiçoando sua missão nos bastidores. Uma doçura permeará o Ares da noite, quando Luna se alinhar com Vênus, encorajando você a baixar a guarda com alguém especial. Suas palavras e ideias viajarão muito à medida que Mercúrio e Júpiter se conectarem, especialmente no que diz respeito às mídias sociais e aos círculos sociais estendidos, portanto, mantenha uma mensagem positiva. Este dia é particularmente favorável para você. Você pode começar algo novo, terminar um projeto que estava tomando muito do seu tempo ou assumir uma tarefa que você estava adiando. Diversão e jogos estão no cartão para a noite. Conecte-se com amigos, antigos e novos e divirta-se. Fazer compras pode ser especialmente divertido hoje. Vênus e Netuno se alinham no sonhador peixes esta manhã, querido Ares, trazendo harmonia e paz às profundezas de sua psique. Use essa energia para fazer as pazes com qualquer bagagem que esteja pesando sobre você recentemente, voltando-se para o apoio espiritual enquanto Luna continua a se mover pelo brilhante Sagitário. Você pode ser chamado para compartilhar conhecimentos e filosofias pessoais enquanto a Lua faz aspectos do Sol e de Saturno, encorajando-a a se destacar em sua comunidade. Você vai se sentir uma merda mais tarde esta noite, quando a Lua entrar em Capricórnio, colocando você em um espaço de cabeça pragmático e orientado para o sucesso ao longo dos próximos dois dias. Você precisa se organizar melhor, o que pode não ser a coisa mais glamourosa que você já fez, mas pelo menos libera tempo suficiente para compensar todo o trabalho árduo. As pessoas podem ser um pouco mais sensíveis ou indecisas do que o normal na primeira metade do dia, querido Ares, mas esse humor muda rapidamente. Uma energia fabulosa está com você para sentidos mais aguçados à medida que o dia avança. Novas visões do seu futuro podem motivá-lo e inspirá-lo à medida que Mercúrio e Júpiter se harmonizam. Os problemas são resolvidos com mais facilidade e os outros estão ouvindo. O apoio de amigos ou notícias e dicas recebidas podem ser importantes. Pode ser um bom momento para conversar sobre negócios com associados ou você pode apresentar ideias de negócios a amigos. O trabalho em equipe é recompensador em geral, e o networking pode gerar novas ideias. Se sua tripulação tem sido muito casual para o seu gosto, restabeleça os limites hoje, enquanto o sol brilha ao lado do cão de integridade Saturn. Talvez as pessoas tenham esquecido suas carteiras com muita frequência ou as conversas continuamente se desviam em uma direção que você considera desencadeadora. É estranho ter que dizer a alguém, por exemplo, que você não se sente confortável com a fofoca sobre um amigo em comum ou com piadas malvadas sobre um colega. Mas se você não fizer isso, é provável que eles nunca parem por conta própria. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Não se surpreenda se você aparecer hoje, Ares. O mundo é sua ostra quando Mercúrio em Aquário faz sestil a Júpiter em seu signo. Como Júpiter está influenciando positivamente sua identidade profissional, você pode se sentir mais corajoso e confiante do que o normal. Felizmente, você pode usar isso a seu favor se estiver tentando expandir sua comunidade profissional maior. Quando o mensageiro cósmico e o grande benéfico colidirem, seu calendário social certamente explodirá. Conecte-se com colegas de todo o mundo, envie um rápido olá e diga sim para eventos de networking. Este é um momento de reflexão poderosa para você. Se houver problemas financeiros em sua mente, eles serão trazidos à sua atenção totalmente hoje, Ares. Manter a calma e não se deixar levar pela preocupação é importante. Você está propenso a entrar em uma espiral de pensamentos negativos às vezes quando não consegue ver um caminho a seguir, mas tudo começa dentro da mente. Reserve um tempo hoje para se concentrar em seu senso de identidade e nas mudanças que deseja ver. O processo gradualmente se encaixará, Ares. Números da sorte Seus números da sorte para 17 de fevereiro são 3, 10, 14, 20, 27, 45. Amor diário Prepare-se para que sua mente se expanda para um potencial ilimitado hoje, Ares. Mercúrio em sua 11ª casa solar de amizade se liga em Sestil a Júpiter, o planeta dos milagres, que agora orbita em sua primeira casa solar de identidade. Isso garante que você se sentirá eufórico, animado e de mente aberta, especialmente quando se trata de amizades, conhecidos e sua rede. Você pode conhecer alguém novo, se solteiro, por meio de namoro online ou uma apresentação em um adorável evento ou evento. Os casais podem descobrir que eles e sua namorada têm um avanço para perseguir uma aspiração emocionante juntos. Ultimamente, você pode estar sentindo que seu parceiro está dando valor a você. Você pode ter tentado sua parte para se esforçar o suficiente para agradá-los, mas pode não sentir sua energia retribuída. As coisas têm deixado você desconfortável com seu parceiro, que você teme o futuro de seu relacionamento. Você precisa perceber que tudo isso está forjado em sua cabeça e não há absolutamente nada com o que se preocupar. Seu parceiro teve sua própria parcela de problemas que eles podem estar escondendo de você. Eles podem esconder certos assuntos com a pura intenção de não incomodá-lo com seus problemas. Pode parecer que eles recorrem a você apenas para necessidades materiais ou assistência monetária, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Aprofunde-se no assunto, pergunte calmamente ao seu parceiro com o que ele está lidando, em vez de confrontá-lo imediatamente sobre como você está se sentindo. Abster-se de jogar um caminhão de perguntas. Em vez disso, simplesmente comece a conversa convencendo-os a se abrirem para você e espere pacientemente que eles terminem. No trabalho. Recentemente, você perdeu dinheiro, principalmente porque investiu imprudentemente em esquemas de enriquecimento rápido. Outra oportunidade semelhante está batendo à sua porta e é essencial que você perceba que esses esquemas podem levá-lo a sérios problemas financeiros. Você precisa racionalizar suas decisões de investimento e ouvir os especialistas, embora tenha uma grande tendência a ser influenciado por uma apresentação brilhante, embora vazia. A lua está em saque hoje e na sua nona casa. Você se sente espiritualmente realizado no que faz. Isso te conecta a algo maior que você. Isso dá sentido à sua vida. Todas essas são questões relevantes para se refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter suas vidas práticas e espirituais separadas, mas uma verdadeira vida espiritual é aquela em que o senso de sacralidade e plenitude permeia todas as áreas de sua vida, incluindo sua carreira. Saúde. Se você estiver trabalhando em um projeto relacionado à saúde ou planejando algo novo, poderá obter resultados com muito mais facilidade e sucesso do que jamais imaginou. Mas acompanhe seu progresso e mantenha os remédios prontos se surgirem resultados inesperados. Você pode até ganhar a preço por todas essas boas práticas. Há um aumento da energia do fogo no ar hoje, Ares, ampliando sua criatividade e natureza gregária. Você se sente mais social e inspirado sob esta influência planetária. Tente encontrar ou pensar em novas saídas para sua criatividade, permitindo que você libere a negatividade e a tensão. A ametrino é uma pedra otimista que combina a cura da ametista com a positividade do citrino. Leve um pedaço de ametrino com você para vibrações elevadas hoje. Se você está procurando um lanche portátil, pegue um pouco de carne, peru ou até carne seca vegana hoje, Ares. Já que é conveniente e fornece muita proteína, dando-lhe um impulso de energia. Família e amigos. O estado de seu relacionamento tem estado bastante confuso ultimamente e você não tem sido capaz de interpretar ou entender os sinais que seu parceiro está lhe enviando. Hoje, você reunirá algumas informações sobre seu parceiro que o ajudarão a entender e avaliar melhor a situação. Você também pode ter que tomar alguma ação decisiva com base nessas informações, mas tome cuidado para manter a calma ao tomar sua decisão. Há uma bela energia nos céus acima hoje, e é expansiva e ilimitada o suficiente para que qualquer coisa possa acontecer, então lembre-se disso enquanto você se move pelo mundo hoje. Literalmente, tudo pode acontecer. A lua intuitiva está se movendo através de sua nona casa de aventura e culturas estrangeiras, e enquanto ela estiver lá, ela estará alcançando o som em sua décima primeira casa de grupos sociais e comunicações globais. Como você pode ver pela aparência da Terra, a energia de hoje é mais platônica do que sensual, mas isso não quer dizer que o amor esteja totalmente fora de questão. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!